A paradeira é visível. Quase nenhum cliente na loja de roupas e calçados. Ainda um reflexo do pior mês de março dos últimos quatro anos. Não teve vendas boas, não fluiu. Nos últimos meses, realmente, março foi um dos piores meses para nós. Mas aos poucos, os clientes vão retornando às compras e os empresários vão recobrando a confiança na economia e no setor. É o que mostra o índice de março da Confederação do Comércio. Embora permaneça na chamada zona negativa, abaixo de 100 pontos, o índice aumentou de 85,9 para 88,1, o maior patamar desde março de 2015. Em épocas difíceis, que nós temos um custo elevado, retração no consumo, não tem como o empresário pensar em expandir. Na verdade, ele tem que se reorganizar, pensar em manter o que ele tem e para esperar que esses números venham a melhorar no decorrer do ano. O desempenho do comércio de Mato Grosso do Sul também é mais positivo que a média nacional, que ficou quase oito pontos abaixo. Números que representam esperança para o setor, que está na contagem regressiva para o Dia das Mães. O Dia das Mães vai nos salvar, acredito eu, nas vendas, porque nós temos coleção nova de calçados, de roupas, bolsas. Então, acreditamos que o mês de maio vai ser o mês da salvação. Tradicionalmente, mais aquecido em vendas por conta das datas comemorativas, o segundo trimestre deve ter índices melhores que os registrados nos três primeiros meses do ano. Mas, para os economistas, a melhora no desempenho está diretamente relacionada à política do país. Nós dependemos do que vai acontecer nos próximos dias em relação à política do país. Seja uma decisão ou outra, isso é muito importante que aconteça. Por quê? Porque após decidido, após o fato acontecido, nós temos que tocar o país. Nós precisamos ter otimismo e continuar a produção, porque é a produção que faz a riqueza do país. Então, nós temos que tocar o país.